Oi, eu vou jogar hiperofobia, já que uma inscrita pediu pra eu coisar, só que, né, aperto, aperto, vou entrar nisso aqui, Jane, agora, por favor, eu sou a única no computador, que chique, bora? Ah, é, é, é ta, mano, gente, eu nunca joguei hiperofobia, só joguei uma vez, dá pra ver como é que era e tal, ah tá, tá, na porta, certo, 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 ah não, não, gente, eu tô com medo, Minha vida jogando A pera foi a pisa Isso eu vou morrer Eu vou morrer Tô sentindo isso Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Ai, agora eu estou conseguindo Robrux De Robrux Ai, meu Deus Ai Por que eu não consigo mexer? É o das Backroom Ah, tá rodando ali Polaroid Studios Ah, tá bom Sei que eu tenho mais Eu vou morrer Ih, eu tô usando o fone Porque meu microfone tá com o fone Ai, que medo Eu não vou esquipar Não vou esquipar Quero saber o que vai acontecer Câmera rolling Câmera rolling Sou eu Sou eu Ami Do nada A pessoa cai Cai nos Backroom Ué Ué Eu caí Do nada Tá Contro Air shift Como é que corre? Ah, tá Com shift O cara tá bugado Como é? Ah, tá Lanterna Gente, o que a gente nós faz? O barulho foi esse O barulho foi esse Socorro Eu só tô seguindo Meu menino Meu pai Ah, ela está verde Sai Eu tô com medo Cadê o garoto? Socorro, 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 socorro Eu não posso correr Eu não posso correr Por que eu não posso correr? Gente, eu vou morrer desse jeito Eu tô com medo Eu não consigo Eu voltei Eu tô tentando É pelo escrito, cara Garoto, você me fez morrer Morrer Tá ligado? Você fez eu morrer Eu quase morri Não Ah, não Tá Enchiu Ah, não Ah, não Tentando entrar No aqui Eu tô com medo Eu tô com medo da pessoa E E E sem Tipo, ninguém A pessoa tá sozinha Cara Eu 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 tô com muito medo Eu tô muito sujo Com aquele bicho Velho Mano, que medo Mano Mano, que medo Velho Ó Eu só vou jogar Essa partida Se eu morrer Eu morri Não volto mais Se eu não morrer E eu ficar com medo Eu não voltar Hum Já levei um susto suficiente Eu só vejo o bicho Na minha cara Assim Vou e o olho Que susto Tem três pessoas com computador E um com Videogame Tá Fácil Come on Que está demorando Pra falar Não Por que tu queres Não Nicas Help me Please Level 5 Negros E essa Saberá Toda No Claro Ah Nós somos Negros Si XDD Me Racista Olá Magos O que eu estou falando Espanhol Falta Me Hervo Favorito Que Passo Gente Que medo Cap já Me fala Sai Em nome De Jesus Amém Deus Deus está Comigo Eu vou pular Dessa vez Eu vou pular Peraí Ó Já fala Que vai ter Imagens fortes Cenas Assustadoras E luzes Piscantes Luzes fortes Entre aspas Deixa eu ver Não Gente Eu vou me borrar Por conta De um Escrito Que vai fazer Eu morrer Eu infartar Eu vou passar Eu vou passar Eu quero passar Eu quero passar É ótimo Eu estou passando Isso de novo Socorro Peraí Esse é o momento Para você relaxar Ai meu Deus Ih Nasci num lugar Diferente Gente O cara Até saiu Ai mano Que medo O que é isso Gente Ninguém Ai que susto Eu não quero ir Não Tchau